E eu que fiz micropigmentação na boca e fui mostrar o resultado a meus pais. Não, mãe. Não. Por que você está feio? Por que você quer botar a máscara? Está feio, mãe. Não, pai. Você precisa de biologia. Ele está com a boca fria. Não. Não. Duração de cinco anos. Trasplante de boca? Olha o trasplante de boca. Pedi para ela um pouquinho de resultado natural. Não. 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 Não.